Fala galera, Thiago Sardelli na área, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje galera bom dia pra vocês Estamos na correria, mais uma semana show de bola e vocês como é que vocês estão? Estão ótimos? Tudo bem com vocês? É isso aí, se inscreve no canal, deixa muito like, ativa o sininho de notificação Pra não perder vídeo novos todos os dias galera, todos os dias, nosso canal tá show de bola Cada vez conteúdo mais bacana pra vocês, se inscreve no canal, não perca nada, nada, nada Muito vídeo bacana chegando, muita novidade no canal, é isso aí, deixa muito like E hoje, mais um vídeo, nosso vlog do dia a dia aqui, nosso vlog diário Estou na rodovia dos Bandeirantes, pra quem não conhece, a rodovia dos Bandeirantes que vive o interior de São Paulo, a capital Ela desemboca na Marginal Tietê, pra onde estamos indo tá? Então, bem movimentada, é uma rodovia maravilhosa, com 5 faixas Só que o movimento é grande, viu? É o começo de semana, movimento bem grande E é isso aí, vamos que vamos, muita coisa bacana O objetivo do vídeo hoje, lógico, é acompanhar meu dia a dia Como vocês dizem que o dia a dia de um youtuber não é fácil Acorda cedo, já sai na correria, grava vídeo, de dia, de tarde, de noite É isso aí, mas no final, tudo isso é pra vocês, conteúdo bacana pra vocês, muito legal Espero que vocês gostem, pessoal das figurinhas, nosso principal conteúdo Tá aí, deixa um like, se inscreve no canal pra concorrer a 5 mil inscritos 20 pacotinhos de figurinhas, já tá separado lá É só quem ganhar já manda pra todo o Brasil É assim que eu tive uns 10 mil inscritos Vai ganhar aquela figurinha do Neymar, que todo mundo quer aquela figurinha do Neymar É... vou mandar aí na tua casa Mais dois álbuns retrô FIFA 2014 e 2018 Vou mandar na tua casa É, vai ser show de bola, pra você que vai ganhar Só esse prêmio aí vale mais de dois mil reais, tá? Mais dois mil reais Então, basta se inscrever no canal Se tá chegando agora, eu tenho o conteúdo principal de figurinhas da Copa do Mundo Em breve, novos álbuns Aguarde, muita coisa bacana E vamos falar sobre os nossos objetivos, tá galera? Final do ano chegando Estamos em dezembro Então, o canal cresceu muito, muito rapidamente O canal tava bem bacana E 2023 promete, tá? Galera, quiser patrocinar o nosso canal É sempre bem-vindo Sua empresa vai ser divulgada aqui no nosso canal Muito conteúdo, muita visualização Então, quiser nos ajudar? No link da descrição desse vídeo Tem lá, meu e-mail Thiago.th.sardelli Arrobaia.com.br Lá você pode patrocinar o nosso canal E... Sua empresa vai aparecer em todos os nossos vídeos Tá bem bacana, nos ajuda E ajuda vocês também O YouTube Nosso canal tá estourado Tá muito bacana Tá... Muita visualização Então, pra você empresário Quer patrocinar Aproveite, nos ajude Vai ser muito bacana Beleza? E é isso aí Nosso objetivo pra 2023 Vai ser bem bacana Nossa agenda tá bem cheia É... Vamos trazer pra vocês também Conteúdos de viagem Hotel Fazenda Hotel Fazenda e Família Vai ser muito bacana também Além do nosso conteúdo padrão, né? Que são nossos figurinhas Tá... Nosso dia a dia Mas até nossas viagens também É... Vocês vão adorar Parque de diversão Parque aquático Quem sabe Nós não vamos gravar na Olímpia No Termo dos Lóis de Ais Quem sabe É... Galera E olha o trânsito Na cidade de São Paulo Vai ser bom pra gente conversar Chegando aqui na cidade O trânsito já tá paradinho Paradinho da Silva ali É... É... É isso aí Olha lá o trânsito chegando Ó Isso que agora são 6h22 da manhã, viu? Cedinho, cedinho, cedinho Aqui vamos Então é o seguinte 2023 promete Nosso canal Um conteúdo variado Como eu falo Tá lá no... Na foto do nosso canal Olha lá Conteúdos variados Então assim É... Pra 2023 Temos viagens programadas Conhecer lugares bacanas Mostrar pra vocês Muito bacana assim É... Parque de diversão Parque aquático Hotéis bacanas Hotéis fazendas Pra vocês verem É... Verem E também irem, né? Então assim É um... Serve de incentivo pra vocês E vai ser bem bacana Muita coisa bacana Muita brincadeira Nossa Muita trollagem Vai ser show de bola Fora isso Figurinhas Lava o Copa do Mundo Já na parte final Ainda temos muito conteúdo De Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo tá rolando Hoje Teve jogos da semifinal Então Tá bem bacana O trânsito parou aqui Chegamos Não fica mais fácil pra gente conversar Então assim É... Vamos ter muita coisa bacana Muita coisa legal 2023 Promete Então conto com a ajuda de vocês Pra proporcionar o nosso canal Eu acho bem bacana Porque... Juntos seremos mais fortes, né? É isso aí A gente precisa de ajuda Uma forte financeira Que seja Pra crescer cada vez mais e mais E fazer essas nossas viagens Esse conteúdo bem bacana E é isso aí Aqui estamos chegando na cidade de São Paulo Trânsito paradinho Pra variar Normal se não tivesse, né? Aqui mais um... Um quilômetro pra frente aqui A gente já sai na marginal Tietê Daria sentido... Sentido litoral norte Também Hoje Deve ter bastante trânsito Vai ser começo de semana ainda Mas deve ser bastante forte E é isso aí Vocês gostaram da Copa do Mundo? Como é que tá a Copa do Mundo? Quem vai ser o campeão? É... Hoje definiram Uns sinalistas É... Isso aí O que vocês acharam desse jogo? Bacana? Tá acontecendo ainda, né? Na hora que tá saindo esse vídeo Tá acontecendo o jogo Então Deem seus palpites aqui no vídeo Quem que vai pra final? Argentina, França, Croácia ou Marrocos? Deixa nos comentários aí E outra galera Que quiser dar dicas de entretenimento Tá? Manda mensagem pra gente aí Que domingo de treze Nossa agenda tá lotada Muito conteúdo bacana Tá? Alguns spoilers que eu já falei Quem sabe não vamos Lutermos lá no Jazz Quem sabe Temos a rola gigante de São Paulo Nova Aqui ó E a cidade tá A cidade não para Tá show de bola É só esse trânsito aí Típico De terça-feira de manhã É, não tem jeito É, não tem jeito galera Porque São Paulo assim É pra vocês verem como Quem trabalha com o YouTube também Pega trânsito Sofre Nas correrias do dia a dia Você vê que para E não anda não Você fica paradinho da Silva aqui Beleza? Vou até aqui novamente Quem não me conhece Tô de óculos hoje Beleza? Então 2023 tem muita coisa bacana Muita coisa legal Assim Contudo segurinho Álbums novos chegando Já tenho novidade Não posso falar ainda Em contato com o Panini Tem coisa muito legal chegando aí E é isso aí Vocês vão adorar Coisa nova Coisa legal Esse é o dia a dia nosso Da cidade de São Paulo Beleza? Se inscreve no canal Deixa muito like Nos ajuda a crescer Cada vez mais Fortalecer nosso canal E é isso aí Tamo junto galera Tamo junto Hoje sai vídeo Das segurinhas Saiu de manhã Amanhã também Então nosso álbum Tá em fase final Álbum número 1 Vamos concluir O álbum número 1 em breve Vamos partir pro álbum número 2 Temos figurinhas repetidas Pra trocar Então Aproveite Que vai ter muita coisa boa Agrade se quiser trocar a figurinha Agrade de São Paulo Se quiser marcar Mais fácil Figurinha repetida Eu mando pra cidade inteira Pra todo o Brasil Manda pra todo o Brasil Assim figurinha repetida Que eu tenho lá O vídeo de figurinhas repetidas Então vamos trocar Galera Galera Começando agora Tem gente começando agora Conheço pessoas Começando agora Então vamos trocar Porque eu já gastei Mais de 680 reais De figurinha É muita grana Tá Agora também saiu Os novos stickers Lá de Figurinhas de jogadores Que não Tinham sido colocados Atualização do álbum Na verdade Entendeu? Então Espera aí Vamos lá Agora saiu Aqueles stickers De atualização do álbum Tá pra chegar Muito conteúdo bacana Aí A Panini lançou Tem o Pedro Tem pessoas Que não entraram no álbum Que agora Só que as figurinhas São brancas Fizeram algo diferente Lá Bem bacana Na verdade Pra arrancar dinheiro nosso Mas tudo bem Mas é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Não perca nada Vídeos novos Todos os dias Tá Conteúdo de avião Hoje também Alguns poucos De aviões grandes Lá em Guarulhos Muito show de bola Não percam Deixa o like Comenta Compartilha Indica o canal Pros amigos É isso aí Isso é um trabalho bacana Tiago Sardelli E vamos que vamos É isso aí Não pode parar Beleza meus amigos Um forte abraço Excelente semana Pra vocês Valeu Fui